Olá pessoas, bom dia, tarde, noite. Mais um vídeo aqui no canal Ratera da Vida, sou o Yokai. O vídeo de hoje é um FD de anime da temporada... temporada mesmo. Temporada da temporada no sentido de que tem dois episódios só. E da primeira temporada de 2022, que é a temporada de inverno, se eu não me engano. Outro inverno, acho que é outro inverno. Essa temporada aqui tem um... pelo menos três animes que eu vou ver. Tirando as continuações, continuações eu vou ver, mas... Animes mesmo, assim, tipo, 12 episódios, lançado agora, original, ou que nunca vi na minha vida, que não tem continuação, ou que não veio de uma continuação. Pode ser que tenha continuação depois, mas... Animes, digamos, novos. Entre aspas, novos, mas novos, então. E o anime da vez é esse aqui. Vou gravar a tela pra vocês e eu vou conversando contigos. Contigos. Com vocês. É esse aqui, um tal de Sabico Hibisco. E por que eu vou ver esse anime? E ele tem alguns clichês, em geral. Nada fenomenal. Mas ele tem uma quebra de direção, no primeiro e segundo episódio, principalmente, que ele tem dois momentos. O momento do Bisco entrando na cidade... Acho que o nome depende da Bisco, deixa eu ver qual é o nome dele. Bisco. Então, o Akeboshi entrando na cidade, né? Tentando entrar na cidade fantasiado ali, disfarçado de monge. E o futuro focado no Milo. O Milo é o Panda Sensei. É um médico. Tem um olho com uma auréola preta. E a gente chama ele de panda. Então, acho legal chamar ele de panda, porque a divertida é bonitinha. Já o Bisco, ele é um arqueiro, aventureiro, dominador de técnicas de cogumelo. Não sei, eu não entendi ainda. O anime não explicou, porque eu estou no segundo episódio ainda. Então, não foi desvendado as minúcias do poder dele. Sabemos que ele é muito forte. Ele herda uma tradição... Que eu não sei ao certo ainda. Eu não entendi o anime. Mas ele herda uma tradição de... Digamos, tentativa de curandeiro, de manipulador de cogumelo. E a manipulação do cogumelo é por um motivo muito importante e específico. Estamos num mundo apocalíptico, onde a ferrugem explodiu o mundo inteiro. E todo mundo está morrendo com esse vírus biológico, ou uma deterioração biológica. Entendida como ferrugem, onde a pessoa contaminada por essa ferrugem, enferruja e morre. Como se fosse metal. A lógica é interessante. A manipulação de cogumelo é bizarra. E ele ser muito forte, a arqueira é interessante. Ele é um protagonista por até o momento interessantezinho, o Bisco. O Panda Sensei é bem carismático. Tem uns personagens secundários muito legais e muito bem utilizados. Tipo a Shiro. Shiro é bem legal. Esse Jabia, que é o mestre do Bisco. E a Palm é a irmã do Panda Sensei. E ela é policial, tipo xerife. Tipo, sei lá, detetive-chefe. Só que ela está bem doente por causa da ferrugem. E eu não entendi o anime. Eu vi muito rápido. Eu também devia ter prestado mais atenção para rever o vídeo de novo. Mas por que eu estou gostando? Esse Kurokau é o prefeito da cidade, onde eles estão governadores da cidade. Alguma coisa assim. E por que eu construí esse anime? Porque ele me lembra dois animes. Mas Dorohedoro, porque ele é meio se noção insano. E por causa dos cogumelos, é claro. Porque Dorohedoro tem os cogumelos. Ele é bem... Sei lá. Ele não tem uma... Não posso dizer. Ele não leva a sério. A certo ponto ele não se leva tanto a sério. Tanto que tem o segurança do governador. O segurança do governador desse tal de Kurokawa. Eles são coelhões. Tem aqui nos animais. Será eles aparecendo? Eles têm a cabeça de coelho. Eles ficam fantasiados de cosplay. Retardados assim. Tipo, é preciso não levar a sério mesmo. Então ele me lembra Dorohedoro e Heiyon no Tati. Heiyon... Como é que é o nome do anime? Deixa eu ver aqui. Heiyon Sedai no Idaten. Idaten Tati. Ele me lembra Idaten Tati. Heiyon Sedai no Idaten. E me lembra esse Dorohedoro. Então eu gosto de anime nonsense. Eu gosto de anime fora da caixa. Eu achei a arte bem bonita. A animação tá bacana. A trilha sonora também é bem legal. Os personagens. A interação dos personagens. E os pequenos arcos dos personagens. Principalmente o arco de dois episódios. Que é o episódio 1 e 2. E fecha um em um só. E a quebra narrativa do anime. É a quebra de eles não ter linearidade. De contar um pouco da história do Bisco. De contar um pouco da perspectiva do Panda Sensei. Panda Sensei como um cientista que tá por meios escusos. Tentando descobrir a cura da ferrugem. E o Bisco tá ali no momento inicial. Tentando salvar o mestre dele que foi ferido em combate. E o mestre dele também tá doente com a doença da ferrugem. Ele também quer descobrir a cura. Então ele busca alguém que manipule os cogumelos. Que consiga sintetizar uma cura. Pra esse mal que afeta o universo. Como todo o mal apocalíptico desse cenário. E é um protagonista carismático. As falas. Os diálogos. Como vai se desenvolvendo a narrativa. Nesses dois primeiros episódios. Foi bem interessante. Eu gostei bastante. Foi o anime que mais me chamou a atenção. E que eu achei mais competente em apresentar. Uma história que entretém. E ao mesmo tempo consegue manter um bom ritmo. Um ritmo coeso. Com bons times suspense. Com um bom... Não sei se porcão. Não sei se tá aqui nesses coelhão nada a ver. Ou não sei se tá nos fatores da civilização mais largada. É bem aquele esquema japonês. De fazer as coisas meio... Satirizando. Sabe? É uma sátira shonen. Um shonen sátira. Que nem da Tentashi. Isso é legal. Ele não é tão gore quanto poderia ser. Mas ele é maduro o suficiente. Tem personagens clichês que são interessantes. Como o chefe governador. E a... Os meios de transporte são horríveis. Hipopótamos. Guaxinins. Como é que é o nome daqueles... Aquele réptil lá. Que é legal pra caramba. Ah, esqueci. Ah, esqueci. Todo mundo tem. Kakatua, né? É tipo aquele réptil lá que o pessoal tem pra criar. Eles tem isso como montaria. E a hipopótamo como montaria. E ele monta um caranguejo. Que conversa com ele. Um caranguejo domesticado gigante. Que tem blindagem. Assim. É muito louco. É muito legal. O charakter design. O estilo do anime. A perspectiva fantástica. É um anime que é prato cheio, sabe? E... É muito interessante. Eu gosto desse tipo de anime sem noção. Em shonen de... De psicoderia, pode dizer assim. E ao mesmo tempo com um plot funcional de drama, né? No caso do... Eles querem salvar o pessoal da ferrugem, né? Então... Tô curtindo o anime. O anime que eu mais curti das estreias. Eu acho que foi o que eu mais gostei. É um dos poucos três animes que eu estou vendo nas estreias. Os outros dois é exatamente esse aqui. Do Kokoro... Kokoroai... Não. Kokoroai... Kokoroai é da assassina e do... Da assassina... Não, né? Da mercenária contratada. Caçador de recompensas do assassino também. E o Tokyo 24 Q. São esses dois... Três animes de estreia que eu achei que valia a pena ver mesmo. Tem mais um outro que eu acho que eu tô vendo também que eu não lembro o nome agora. Mas dentre eles, com certeza, sabe? Que o Hibisco foi o que mais se destacou. E nessa temporada fraquíssima, em geral, com animes bem medianos, bem bobinhos. Esse tal de... O nome em inglês fica Rust Eater Bisco. O comedor de pó. De sujeira. O comedor de eater... Rust é sujeira, pó. Dust, Rust, Rust. Deve ser ferrugem. Comedor de ferrugem Bisco. Posso dizer assim. Então... Pô, gostei, cara. Vai ser só 12 episódios só. Essas animes funcionais. Do estilo de narrativa bem frenética e bem humorada. Com personagens diretivos, assim. E funcionais. Os arcos são funcionais. E eu acabei apostando no segundo episódio. Eu achei que o segundo episódio completou bem o primeiro. Então esse é o anime que eu recomendo pra temporada. Espero lançar esse vídeo antes de estar no episódio 8 ou 10. Eu já faço isso. Vou lançar ele o mais breve possível. Talvez esteja no episódio 5. Mas tá lançado esse vídeo. Comentando um pouco sobre essa estreia dessa temporada. E só isso. Então esse vídeo mais curto. Falando das grandes... Da grande estreia pra mim, pelo menos. Dos qualidades dela em geral. Acho que é um anime bem coerente. Bem equilibrado em todos os sentidos. E que vale a pena ser visto. Dessa temporada, principalmente. Lógico, tem continuações bem legais. Tipo da... Arakui, alguma coisa lá. Do relacionamento afetivo da menininha e do menininho lá. Esqueci o nome agora. Tem continuações do tipo Shinjek no Kyojin. Tem o nosso querido Kimetsu no Yaiba. Querido, entre aspas. Tem uns animes legaisinhos, tá? Passáveis. Mas desse aqui, como eu falei. Que não é continuação. Só que mais me chamou a atenção. Enrolei mais 50 segundos pra falar um monte de coisa. Perdeu um por isso. Mas vejo esse anime. Vale a pena. E até mais. Falou, galera. Quem gosta também desse tipo de anime. Vejam lá o Ida Tentashi. O Heion, alguma coisa. Ida Tentashi. Vejam também o Dorohedoro. Porque são ótimos. Sim, são ótimos. Os ambos são muito bons. E vale a pena ser visto também. Então, essas são as recomendações paralelas. E é isso aí. Falou, galera.